Fala galera, Capitão Fernando aqui e hoje eu tô com o editor-chefe da Diário de Bordo, Akira, pra gente fazer esse Frota Update! Bem Akira, tô com os você em vez do Luiz essa vez pra gente ter uma conversa mais intelectual, né? Eu não sei se é mais intelectual, eu com certeza sou mais barato que ele, tá? Pois é isso aí, falar um pouquinho aí das notícias da semana, que a gente tava aqui pra fazer umas gravações na loja do Antônio, né? Que tá sempre lá com a gente na Diário de Bordo, então vou aproveitar e falar um pouquinho das notícias da semana aí que apareceram. Que aliás, foi uma semana tranquila, nada de Jornal das Estrelas aconteceu. Bom, então vambora, não tem mais o que falar. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas olha, sabe o que que eu escutei? Uma notícia que eu escuto já há muito tempo é que aquela atriz que fez a Capitã Marvel, A Brie Larson tá sendo contada pra ser a Mara Jade em Star Wars. Olha que interessante, isso é legal. É uma personagem legal essa, né? Que acho que nem todo mundo conhece, então que é que ela vem, né? Então, a Mara Jade, ela nasceu pra quem não sabe, gente. A Mara Jade, ela foi criada numa série de livros, tá? Que era do Timothy Zahn, que a gente chama de Biologia Trauma, que era considerada canoníssimo, super canônimo até a Disney comprar. Mas eu não sei se a Brie Larson, eu acho que é meio boato, porque eu não sei se a Brie Larson vai ter cinema, porque dizem que ela viria pra uma série Disney Plus. Será que ela viria pra uma série Disney Plus? Olha, eu não sei, eu acho que há muito tempo essa divisão entre cinema e televisão é uma coisa que ficou muito tênue, né? Porque aquela coisa que televisão era, sei lá, uma arte menor, né? É a Marte B, né? Mas é onde tá o dinheiro atualmente hoje em dia? Streaming, né? Streaming Wars aí, as empresas se comendo, né? A MGM com a Amazon, que aconteceu agora, é uma coisa que não me surpreende, não me surpreende nada. Aliás, esse negócio da MGM com a Marvel, eu tô esperando que o Stargate ganhe uma vida nova aí com essa brincadeira, né? Espero, eu gosto tanto de Stargate. Mas, voltando, eu escutei falar que seria muito mais realista a Marajá de ser interpretada por alguém que nem a Wanda, do Wanda e Visão, a Olsen. Nossa! Que é uma atriz. Que é uma atriz incrível, ela. E já ruiva, né? Eu não sei, é que na verdade, eu pessoalmente gosto da Brie Larson. Existe um hate sério. Existe um sério hate em cima dela na internet. Mas, eu não sei, eu acho meio gratuito, eu realmente gosto dela. Eu não teria, eu pessoalmente não teria problemas com isso, né? Até porque, na verdade, a gente vai tá criando, recriando, né? Na verdade, porque antes disso era videogame e livros, né? Sim, Marajá de quadrinhos, muito quadrinhos. Quadrinhos, quadrinhos. Eu tenho um action figure, dá. Você tem? Eu tenho um action figure, dá. O que você não tem, né? Ah, não, dá ideia. Tem um monte de coisa que eu quero. No momento eu quero um bebê Yoda. Cuidado com isso, você fala, eu quero um bebê. Yoda. Eu vou falar o Grogu melhor. Tá bom. É mais fácil. Tá bom. Vamos outra. Outra notícia que tá por aí, que tá todo mundo falando, é que está com problemas no filme do The Batman, que os executivos da Warner não estão felizes com o resultado que tá dando. Aham. Será que é real problemas entre o Matthew Reeves, o diretor, e o Robert Patterson? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu lamento um pouco, porque o Pattinson é um bom ator, né? Na verdade. Ele... Ele fez alguns filmes cultos depois do Crepúsculo, né? Sim, mas eu acho que nem aquela coisa que nem o Daniel Radcliffe do Harry Potter, aquela coisa que ele fez, estourou com aquilo lá e depois ele tá fazendo o que ele quer, não o que realmente, sei lá, dá dinheiro, eu não sei. Ele deve ter enfiado muita grana no bolso na época do Crepúsculo, né? Pra ele poder escolher os negócios. Sim, sim. É que ele ficou dando aquelas declarações que recusava a malhar durante o problema lá e tal. Acho que tem muita polêmica. É difícil saber o que é real. Ah, bom. É que, na verdade, no mundo de mídia social, esse tipo de coisa assim, o cara fala... Então, você não sabe se você leva a sério se o cara tá falando, sei lá, pruscando clique ou visualizações ou fica em evidência o que realmente é verdade, né? Sei lá. Assim, eu sempre fui do que onde tem fumaça tem fogo. O problema é que pode ser só um foguinho e a galera, né? Ah, com certeza. Faz um incêndio, né? Com certeza. Não, talvez tenha a ver com a franquia também. Pode ser. A franquia Batman é uma das maiores franquias que tem, né? Sim. Então, deve ter um grande duelo de vaidades acontecendo. Porque eu imagino que Batman indo pra televisão é uma coisa que eles tentaram tanto pra ir pro cinema e falharam tantas vezes, né? Sei lá. Eu acho que o Ben Affleck até que tava indo bem como o Batman. Mas é que os filmes não estavam ajudando. Não ajudavam, não ajudavam. Também teve um pouco de hate em relação ao Ben Affleck. Porque ele tava seguindo... O demolidor dele foi uma porcaria. O demolidor dele foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Mas já que a gente tava falando de franquia e prazer pra TV, He-Man vai voltar. Sério? He-Man vai voltar na Netflix. E aí, você era fã do He-Man? Eu era fã do He-Man. Eu era fã do He-Man. Eu estudava à tarde e eu ficava enrolando pra sair de casa, sabe? Aquela coisa tentando me trocar e assistindo a tela. E tentando... E a mãe falando, vamos, vamos lá que você está ficando atrasado. Então, quer dizer, eu confesso. Eu era fã do He-Man. He-Man passava no Brasil no programa da Xuxa, né? Eu acho que era, não era? Era do show da Xuxa. Era o último bloco, né? O último bloco. Era o último desenho. Por isso que a gente se atrasou. É, mas é... He-Man... Eu lembro bem do He-Man. Eu tinha aquela coleção de brinquedos e o He-Man. He-Man, na verdade, veio dos brinquedos, né? Vem um negócio com o Conan. Tem toda uma loucura aí da Mattel, não tem? É, era tipo o caminho contrário, né? Na verdade. A gente faz o agente do programa de televisão e sai o bonequinho do programa de televisão, né? Eles fizeram o contrário, né? Na verdade, tinha vários desenhos que acabaram fazendo isso daquela época, né? Agora, o He-Man... Sim, na academia de polícia tinha brinquedo. Todo mundo tinha brinquedo, né? Agora, o He-Man era o que realmente... Eu acho que chegou aqui no Brasil, os brinquedos chegaram aqui no Brasil e isso aí era meio raro, né? Na verdade, né? Eu já tinha escutado os boatos que o Kevin Smith ia trazer o He-Man de volta, ia ser uma continuação da série original. Mas eu só vi que isso realmente ia concretizar quando eu tava passando no shopping e vi o Castelo de Greyskull de volta na vitrine. Me lembrou quando eu era criança, que eu ia com a minha mãe no trabalho dela, que ela trabalhava no centro e na frente do Mapping, que hoje é Shopping Light, né? Sim, sim, sim. Na frente do Mapping sempre tinha aquele display gigantesco do He-Man que eu ficava babando. Me lembrou aquilo. Porque é muito legal ver. E tá muito parecido. Você viu essa linha de brinquedo? Tá muito parecido com aquele original lá dos anos 80. Mas não é uma reedição, não? Ou eles realmente... Tem diferenças. Você tem uma articulação aqui, uma articulação ali que você não tinha, mas assim... O cabelo do He-Man tá um pouquinho diferente, mas tipo, é muito parecido. É muito parecido. Eu ainda tenho os meus originais. E é isso. Você quer que esse reboot vai dar certo? Porque eu acho que é o quê? Terceiro reboot? Segundo reboot? Então, a gente teve aquele He-Man no espaço dos anos 90, que até o dublador do He-Man, que eu esqueci o nome dele, falou que aquilo é uma porcaria. Teve aquele... Teve um reboot alguns anos atrás, né? É meio He-Man, né? É. Só que era um pouquinho... Também tem... Tem... Na Netflix tem aquele da She-Han, que é voltado pra um público mais jovem. Sim, sim, sim. É uma coisa muito ousada, né? É. Não é pra mim. O que eu falo? Eu não vou criticar uma coisa que eu não assisti. Eu assisti. Eu não assisti She-Han. Eu não assisti She-Han. Eu assisti o She-Han original. Gostava pra cada um. Gostava dos filmes da She-Han. Eu assisti os dois, na verdade. E é uma coisa ousada, é diferente, mas eu não vejo a mesma coisa acontecendo, né? A She-Han original tinha um formato muito parecido com o He-Man, né? Total. É filmation, né? Sim, sim, sim. Eles usavam até mesmo os fotogramas porque não usavam mesmo, né? Mais barato. Mais barato. Com toda certeza, né? Mas a She-Han agora é uma She-Han moderna, né? Ela é muito mais inclusiva. Existe uma preocupação toda especial em relação à inclusão da comunidade LGBTQ, né? E isso daí é uma coisa que desgostou muita gente, mas ao mesmo tempo criou uma nova legião de fãs, né? Então, não sei, talvez se identificando mais, né? Porque... Claro, Kira, eu nunca tive problema. Problema? Eu não tenho problema. O meu problema ali eu vejo é que a animação parece... É uma animação que não é básica, não é uma coisa que... A She-Han mais de 12 anos de idade, sabe? Sim, sim. Enquanto a She-Han original, ela tinha o quê? Uns 20 anos? Sim, sim. Existe tudo isso aí, mas é aquela coisa que o marqueteiro gosta de chamar de reposicionamento de marca. É bonito isso, né? Mas realmente se traduz nisso daí. A pergunta é, será que o mesmo tipo de reposicionamento de marca vai acontecer com He-Man? É, então, as imagens que a gente tá vendo parecem ser bem fieles ao que era o original dos anos 80, né? Mas como eles vão tratar isso? Não sei. Só espero que o pessoal que esteja fazendo seja fã realmente da marca pra manter aquela coisa He-Man, né? Mesmo que era de ter a lição final com as crianças e a animação, aquele mundo meio medieval, meio futurista que eles queriam. É uma realidade fantástica. Difícil de dizer. Mas era legal, era legal. Eu gostava daquilo. Eu acho que vai ser legal essa coisa de trazer de volta. Eu escutei falar que até que o desenho dos Flintstones vai continuar. Que a filha tomou. Eles vão seguir a Pedrita. Agora, né? Ela adolescente. O que, falar a verdade, eu já vi esse desenho. Já vi esse desenho. Isso já aconteceu? Então, eu já vi esse desenho. Eu vi o desenho da Pedrita do Bambam adolescente. Eles casaram, se eu não me engano, e tiveram filhos. Eu vi os filmes. Mas tudo bem. Não tem problema. Traz de volta. Faz se quiser. Só respeita os personagens. Como você falou, é uma coisa que é muito pertinente, né? É aquela coisa de se é feito por fã ou não, né? Aliás, eu posso até levar um pouco isso para o Star Trek. Fica avançado. Manda Star Trek aí. A gente não consegue fugir de Star Trek. Pois é. Acho que uma grande diferença é que se você olha, por exemplo, as produções de televisão de Star Wars e as produções de televisão de Star Trek, você tem dois tipos de... Total de gerenciamento diferente. Sim. Você tem um cara chamado David Filoni. Fantástico. Fantástico, né? Esse cara é o cara que a gente queria que existisse em Star Trek, né? Total. Eu vi uma entrevista com ele que uma vez ele conta que ele foi convidado pelo George Lucas. Então, lá atrás, né? Eu vi isso. Eu vi essa entrevista estar num documentário da série Rebels que ele fez. Exato. Exato. Ele explica ele falando que o George Lucas mostrou para ele como é que faz Star Wars. Não, e ele olha aquela reunião, né? E ele pensa assim, you know what? I can't out-nerd anyone aqui. Eu posso... Eu sou muito mais nerd de qualquer um desses caras aqui. É, né? Então... E nesse ponto é o que falta, né? Na maioria dos reboots é exatamente o cara que tem o olho financeiro, mas o cara que conhece o negócio de cabo a rabo e gosta do negócio de cabo a rabo, né? E o grande problema... Ser fã. Pois é. E o grande problema de Star Trek atualmente, eu acho que é isso, a produção olha aquilo lá como um produto. É, então... Eu acho que o que eu mais gosto dos produtos atuais de Star Trek é o Lordex. Exatamente por causa que me parece que o Mike Mahan, né? Sim, sim. Parece ser fã. É o cuidado que ele tem de homenagear o fã de longa data, de respeitar o fã de longa data, né? Coisa que falta no resto da franquia, né? Da mesma franquia. É isso. He-Man é uma coisa que eu acho que existe um grande lore, existe uma grande expectativa, mas eu não sei, pra eles talvez o trabalho esteja mais fácil porque nós somos de Star Trek, nós somos muito mais existentes. Muito mais chato. A gente é chato. A gente é chato. Não tem o que falar. Mas é isso, Akira. E aí, então vamos deixar os recados finais. Fala um pouquinho como é que tá Diário de Bordo que tá chegando agora com a Yamato na capa. Então, é uma coisa que nós estávamos querendo fazer, trazer outros lores, trazer outros fandoms pra dentro do Diário de Bordo e quando a gente fala de fandom a gente não pode ignorar agora o anime, o fenômeno anime. Quer dizer, é o nome que eu falo, mas ele tá aí desde a década de 80. Ah, sim. Eu gostava de Zillion nos anos 80. Pois é. A capa do Diário de Bordo é Patrulha Estelar. Que é, na verdade, uma paixão pessoal minha, né? Eu assisti a Patrulha Estelar em fita de vídeo que era contrabalhada daqui de São Paulo, lá pra Brasília. Eu cresci em Brasília, né? E lá é árido muito mais coisa do que simplesmente o clima, né? Então, assistir Patrulha Estelar na minha infância era uma coisa que perdurou, né? Então, quando o Luiz virou falou assim, meu, vamos trazer mais outros fandoms, né? E anime alguma coisa que ficou tão rico desde a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco na TV Manifest, né? Sim, sim, sim. Agora... Eu falei, cara, vamos fazer isso. Vamos colocar na capa uma coisa que é uma paixão pessoal minha e, realmente, trazer uma autora fantástica, a Silvia Penhagual. E ela conseguiu sintetizar, eu acho que a importância do anime e fazer uma apresentação do que é o anime, porque pro pai que tá em casa e ver o filho falando aquele linguajar estranho, né? Sobre golpes e estratégias e... Naruto da Naruto. Naruto da Naruto. Uma coisa que pode ser, assim, completamente desnorteante, né? Então, fazer uma matéria como a gente fez, que é realmente pegar, fazer um anime 101, pras pessoas verem de novo, verem e conhecerem como funciona, acho que é importante. E a partir de agora, a gente tá tentando ter anime sempre no Diário de Bordo. Tá bem legal. É isso aí, então, gente. Se você quer receber esse conteúdo, como, por exemplo, essa Diário de Bordo do Gagamata, você tem que entrar lá no site Nova Frota BR e ser sócio da Frota pra receber esse conteúdo que o Akira faz com tanto carinho aqui pra gente. Opa! É isso aí, então. Falou, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.